Olá pessoal, aqui é Lúcio Nogueira. No vídeo de hoje quero compartilhar com vocês a oitava dica para tornar o seu inglês mais fluente, que você possa falar esta língua com mais naturalidade e como nativo. A dica de hoje é use it or lose it, significando o que? Use ou perca ou deixe de lado, jogue fora, porque normalmente é isso que acontece quando nós não utilizamos uma habilidade que já temos. E o que tem a ver esta expressão com o idioma inglês? Por que que eu estou compartilhando com vocês? Esta expressão significa que se você não usar uma habilidade que você tem, que você adquire, você possivelmente vai esquecê-la. Simples assim. E este princípio pessoal pode ser utilizado para ajudar você a lembrar de palavras novas que você aprende a cada dia no idioma inglês. Todos nós já sabemos que a melhor maneira de lembrar as coisas é praticar. Praticar algo novo. Eu tenho certeza que quando você aprendeu a andar de bicicleta, você teve que praticar muito e talvez cair muito, até que você conseguiu adquirir o equilíbrio e controlar todos os comandos do seu corpo. As pernas, a visão, as mãos, enfim, tudo. Tudo isso foi dedicação, prática e tornou-se como algo natural na sua vida, não é verdade? Por que a prática é importante? Bem, simplesmente porque quando você pratica algo, você internaliza, você guarda no coração, você memoriza e então você nunca mais tem como esquecê-la. Simples assim. Quando você aprende uma palavra nova no idioma inglês, por exemplo, e você a pratica, você tenta a memorizar, a guardar. Então, o meu desafio para você é que cada palavra nova que você aprender, procure a utilizá-la das mais variadas formas possíveis. Quer sejam frases, quer sejam pequenas conversações, quer sejam com seus amigos, quer sejam lembretes na parede. Faça isso ao longo da semana até você ver essa palavra e senti-la naturalmente como parte de você. Desta forma, você vai estar expandindo o teu vocabulário e melhorando as tuas pronúncias, melhorando a tua dicção e melhorando as tuas frases e você vai estar caminhando rumo à fluência. Bem, esta é a dica de hoje. Espero que tenham gostado. Deixe seu comentário, compartilhe este vídeo com seus amigos e não se esqueça de se inscrever no meu canal. Um forte abraço, pessoal. Até o próximo vídeo.